Há dezenas de milhares de anos atrás, nosso planeta foi habitado por criaturas realmente assustadoras. Um bom exemplo desses animais é a poderosa Titanoboa. Ela simplesmente foi a maior serpente que habitou no nosso planeta. Tinha incríveis 14 metros de comprimento e pesava cerca de uma tonelada. E pra você que é curioso e quer saber mais sobre essas férias que habitaram nosso planeta, este vídeo vai te surpreender, pois separamos pra você 10 animais que felizmente se extinguiram. Agora sim vamos falar primeiramente sobre a famosa Titanoboa. Se você não gosta de cobras, com certeza ficará aliviado de saber que as Titanoboas já não existem. Ela foi a maior serpente de toda a história, media cerca de 13 a 14 metros e em sua idade adulta poderia pesar até uma tonelada. Se compararmos ela com a maior cobra que vive atualmente, a Titanoboa seria de 2 a 3 vezes maior e pesaria até 7 vezes mais. Por ser tão gigantesca, é sabido que sua dieta era composta por crocodilos e tartarugas gigantes, sufocava suas presas e as devoravam inteiras. A Titanoboa habitava grande parte da América do Sul, cerca de 58 milhões de anos atrás mais ou menos, durante uma pequena parte do período Paleoceno. O pulmonoscópio era bem parecido com os escorpiões que conhecemos hoje. Com uma pequena diferença, ele media cerca de 1 metro de altura. Se formos comparar um pulmonoscópio com os escorpiões de hoje, onde os maiores medem cerca de 19 centímetros, podemos sim dizer que tratava-se de uma besta fera. E se você está se perguntando se o veneno dele era mais potente que o dos escorpiões normais, sinto muito, mas ninguém sabe. Esses escorpiões foram extintos há muito tempo e não restou amostras para determinar a potência do seu veneno. As pinças dessa fera eram enormes e as pontas eram bem grossas, possivelmente para paralisar animais gigantes. Um líquido poderoso que foi extinguido há 300 milhões de anos durante o período Carbonífero. Camerocera Camerocera era um molusco cefalópode que viveu de 470 a 460 milhões de anos atrás, durante o Ordoviciano. As estimativas apenas para o tamanho de sua concha gigante chegam a 6 metros de comprimento, tornando-o um dos maiores moluscos da era paleozoica. Sua cabeça de tecido muscular macio situava-se na abertura da concha em forma de cone, enquanto o resto do corpo ficava protegido no interior. Tentáculos cresciam na base da cabeça, como um polvo, e serviam para agarrar e manipular as presas. O alimento era então levado à boca, onde o bico queratinoso e rígido poderia mastigar até escorpiões marinhos, além de peixes e outros cefalópodes. Moçassauro O Moçassauro é um extinto réptil aquático que media de 15 a 18 metros de comprimento e pesava até 5 toneladas. Entre 70 e 66 milhões de anos atrás, nadou pelos mares que cobriam a Europa Ocidental e a América do Norte no fim do Cretáceo. Foi um dos últimos animais de sua família e também um dos maiores. Possuía membros modificados em nadadeiras, um corpo robusto e uma mandíbula poderosa. No entanto, sua visão era fraca, assim como seu olfato, o que faz os cientistas acreditarem que o Moçassauro viveu perto da superfície do oceano, onde caçava peixes, tartarugas, raramente aventurando-se em águas mais profundas. Artopleura O Artopleura existiu no período Carbonífero e início do Permiano. Habitou nas terras que hoje correspondem ao nordeste da América do Norte e Europa, entre 340 e 280 milhões de anos atrás. É o maior invertebrado terrestre de todos os tempos, medindo 2,6 metros de comprimento e 50 centímetros de largura. Ele era herbívoro. Fragmentos e esporos de plantas foram preservados no tubo digestório de alguns fósseis da espécie. Seu corpo achatado era formado por aproximadamente 30 segmentos articulados e se movia muito rápido pelo chão da floresta, desviando-se de árvores e pedras. Extinguiu-se no início do período Permiano, quando o clima tornou-se mais seco e as florestas tropicais desapareceram. Gigantopitecos Em 1935, os cientistas descobriram acidentalmente o gigantopitecos. Através de um molar amarelado entre os ossos de dragão, a vendem em uma farmácia de Hong Kong. Fósseis antigos são considerados medicinais na tradição chinesa. Eles determinaram que este macaco, o maior primata que já existiu, vagou pelo sudeste da Ásia por cerca de 1 milhão de anos, antes da espécie ser extinta, há 100 mil anos atrás, durante o período Pleitoceno. A essa altura, os humanos já existiam há 1 milhão de anos. O primata gigantesco tinha cerca de 3 metros de altura e pesava até 544 quilos. Aves do Terror Houve um tempo e um passado distante, há alguns poucos milhões de anos, quando criaturas muito semelhantes às modernas seriemas, mas com até 3 metros de altura, eram os predadores dominantes na América do Sul. Consegue imaginar como seria este o mundo perdido? Imagine você caminhando tranquilamente e, de longe, você percebe duas ou três silhuetas, maiores que a de um avestruz, mas com enormes cabeças de águia e bicos que poderiam dilacerar seu corpo ao meio. Pois é, as aves do terror eram espécies de aves que, para nós humanos, seriam mais próximas de seres literalmente criados para filmes de terror do que de animais que um dia realmente existiram. Trilofodonte Este estranho animal habitava várias regiões do norte da Ásia, América do Norte e África há 15 milhões de anos durante o Médio Mioceno. O Trilofodonte é o mastodonte ancestral dos elefantes atuais e tinham maxilares longos com dentes e eram usados para se alimentarem de plantas aquáticas, utilizando suas presas do maxilar inferior achatadas para arrancar vegetais e extrair raiz. Sua tromba era larga e chata e sua boca possuía enormes dentes próprios para triturar vegetais. A primeira vez que encontraram fósseis dessa espécie foi em 1928. Desde então, esta criatura gigante entrou para a lista dos elefantes mais ferozes que se tem conhecimento. Endrel Sarchus O Endrel Sarchus, cujo nome significava besta de Endrel, era do tamanho de um rinoceronte. Pertencia a uma ordem de onívoros e acredita-se que tem aparentesco com as baleias atuais. O crânio dele media 86 centímetros de comprimento. Ele provavelmente começou a comer peixes e outros animais aquáticos mortos que vinham parar nas praias e nas beiras de rios e lagos. Logo, o Endrel Sarchus começou a ir buscá-los na água para comer em terra e assim acredita-se que sua evolução se deu na própria água. Megalodon O maior dente de Megalodon de que se tem notícia mede impressionantes 17,8 centímetros de comprimento, ou seja, cerca de três vezes maior do que um dente de um grande tubarão branco. É claro que para caber numa boca repleta de dentes dessa dimensão, o bicho tinha que ser enorme. Detalhe, eles tinham mais de 270 dentes. Mesmo que os Megalodons não fossem tão colossais como mostram nos filmes, eles eram criaturas de respeito e se encontravam no topo da cadeia alimentar de seu habitat. Eles se alimentavam de mamíferos marinhos, como golfinhos e baleias. Criaturas como focas, leões marinhos, tartarugas e possivelmente outros tubarões também. Eram predadores vorazes e uma das teorias de como ele caçava era de que ele atacava as caudas e as nadadeiras de suas presas para que elas não pudessem fugir e só depois abocanhavam seus corpos. Obrigada por assistir! Se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Você também pode deixar seu comentário avaliando o vídeo.